Música 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 Onde virei Adora Teu filho Nadaque Senhor Música Mas Para nós Todo amor Do mundo Para eles O outro lado É tipo Não é o que quer que nem escapa o peso de viver Assim, sem passagem Deu, meu, meu, assim, como eu sei É o jantinho, sem correr, tem mais de mim Até o fim da semana Música 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 E com você, ilusinho Sempre alguém se imaginava Até o fim de ganhar Eu não vou morrer Eu não vou morrer Eu não vou morrer